Pivotando pra mim, a reinvenção do líder, a reinvenção do empresário, não é a reinvenção do negócio. A reinvenção do negócio, ela é depois. Mas na minha opinião, e imagino que não é cada um que você trouxe aqui, na minha opinião é a reinvenção interna do dono da empresa, do líder, o que for. Você defende que a maioria dos empresários não foi treinado pra ganhar dinheiro. Exatamente, João. O que você quer dizer com isso? O lucro começa na tua mente. Se o dono da empresa não pensa em lucro, ninguém vai pensar. A primeira coisa é o seguinte, meus amigos donos de empresa, a primeira coisa. Edilson, eu estou com restrição no CPF e CNPJ, isso é uma benção. Isso é uma benção. Se você tem restrição, uma benção. Agradeça, porque alguém falou lá em cima, para que você vai se enrolar. Então a primeira coisa é... É que ninguém quer aceitar, porque o ego do cara é tão forte. Onde já se viu, Edilson? Alguém digitar meu CPF e CNPJ, eu tenho uma restrição. Pô, João, por favor. Poxa vida, né? Se você tem restrição, primeira coisa, agradeça agora. Tá. Significa o quê? Para. Vamos pensar. Segundo ponto, eu aprendi com um dos meus gurus. Separe as dívidas que pode parar uma empresa das dívidas que não vão parar uma empresa. Isso é muito importante. Separar, anotar, né? Bom, isso aqui... Não é aquela história de jogar num baú e sortear quem vai pagar, né? Isso aqui para a empresa? Para. Então nós vamos pagar isso aqui primeiro. Isso aqui não para. Então nós vamos segurar. Terceiro ponto. Me perdoe, né? Não existe... Eu não sei se eu devo... Fala, fala. Não existe gerente de banco bonzinho e nem mauzinho. Certo. Ele é provocado. Ele é um gerente de banco, tá certo. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Ah, mas o cara me ajuda. Não, não, não. Então o que acontece? Muito cuidado. Se você examinar 70% das empresas que quebraram, o maior dívidamento está onde, João? Em bancos. E o mais importante, João, o mais importante, que eu acho que talvez aí o pivota não entra aí, é o ego. Porque, veja bem, se você tem sócio, ou se você está numa empresa que o patrão está em Londres, tranquilo, né? Você vai prestar conta. Agora o dono da empresa, ele não tem que prestar conta para ninguém. Se ele quiser comprar um carro agora, ele vai ali e compra. Se ele quiser viajar para Paris, ele viaja. Agora o grande segredo é o controle do ego. E o ego pode ser o ego cima, que você é um super-homem, e aquele ego baixo que, poxa, eu não consigo, não vou... Quer dizer... Limitante, né? É o caminho do meio, João. Evite as extremidades. Eu costumo dizer, gente, não adianta a gente focar só em faturamento. E o lucro? Não adianta focar só em lucro. Cadê as vendas? Então, eu acho que o grande segredo, a grande contribuição que eu posso dar para os empresários que estão nos assistindo é o seguinte. É o caminho do meio. Evite as extremidades. Buda falou isso. Jesus falou isso. É você evitar as extremidades, nem para a direita e nem para a esquerda. É o caminho do meio. É transcender. Olá, bem-vindos ao Pivotando aqui no SBT News, dentro dos estúdios do SBT. Esse programa que conversa com empresários, que traz a trajetória do empresário, a história de vida desse empresário, mas, principalmente, traz lições e ensinamentos para ajudar você a tocar a sua empresa, a sua vida, a sua carreira e seus negócios. Hoje, eu trago um cara muito especial. Na verdade, ele é especial na minha vida particular. Eu comecei, lá atrás, eu não vou nem contar a idade, porque senão eu vou me entregar a minha idade. Não vou contar o tempo, porque eu não vou entregar a minha idade. Mas, lá atrás, eu comecei a fazer algumas conferências, palestras, graças a essa pessoa que está aqui, que me fez um convite muito inusitado. João, fala aquilo que você faz para o meu público. E o mais engraçado disso é que, durante anos e anos, eu levei os meus clientes, os meus funcionários, colaboradores, vendedores, para os eventos deles. Então, imagina você chegar no lugar onde todos aqueles artistas, ídolos, que eram meus ídolos, de repente, eu estar ali como colega deles. E minha vida, isso deve ter sido em 2011, 2010, a minha vida transformou a partir daquele dia, quando ele me ensinou que uma palestra é uma missão. Uma palestra é uma venda, uma palestra é um monte de coisa. E palestrar, efetivamente, transforma vidas, inclusive, de quem faz. Então, trago para vocês aqui hoje um cara que eu admiro demais. O nome dele é Edilson Lopes. Edilson, obrigado. João, eu agradeço e lembro com muita saudade, quando você era cliente nosso, lembra? Você levava a sua equipe nos eventos e depois, por incrível que pareça, tem um ditado sempre que a gente tem lá na KLA, o seu cliente um dia pode ser um palestrante. E você virou um grande palestrante, um grande mentor, um grande educador. Então, parabéns a você. Bom, obrigado por estar aqui. Bom, pessoal, quem não conhece Edilson Lopes, a gente vai aqui na carreira dele, obviamente, tudo que ele fez, bastante coisa no Brasil, pelo Brasil, inclusive. Mas Edilson hoje é proprietário, fundador, principal líder da KLA, que ainda hoje é a pioneira empresa de educação empresarial no país. Imagino o que é você pensar sobre educação empresarial nos anos de 1900 e alguma coisa. Quantos anos tem a KLA? 25 anos, imagina você ser pioneiro, líder de mercado, e trazendo e formando educadores, formando empresários e ajudando. Como você mesmo disse, ajudou a minha empresa? Quantos colaboradores eu levei para os eventos da KLA? Eu me lembro muito de eventos, comandatuba, em vários lugares no Brasil você já liderava esse movimento. Então, Edilson, eu queria começar, aliás, o Edilson também é autor de vários livros, a gente vai falar sobre isso, inclusive a frase que eu disse a vocês, a palestra é uma missão, porque esse livro é um best-seller. Então, Edilson, eu queria que você contasse, resumidamente, para quem não te conhece, quem é o Edilson Lopes? O João, eu costumo dizer o seguinte, quem eu não sou, o que sobrou sou, na verdade é, quem eu não sou, na verdade é o seguinte, João, um apaixonado por educação, por conhecimento e, acima de tudo, sabedoria, que é bem diferente, sabedoria é aquele que você vive e respira. E, acima, eu acho que o ponto alto, apaixonado por empresas familiares. Esse é o nosso negócio, esse é o negócio do grupo, da KLA, há 25 anos, o grande propósito, a grande missão nossa, ajudar empresas familiares. Quando você fala empresas familiares, você está falando de grande parte das empresas brasileiras, são empresas pequenas, que é o pai, o filho, a mãe, o tio, todo mundo trabalhando ali, e é nesse sentido a empresa familiares? É nesse sentido, na verdade, nós temos um código nosso, que é empresa familiar, quando você consegue falar com o dono. Tá. É claro, pode ser uma empresa que fatura 100, 150 milhões, como pode ser uma empresa pequena, de só ele. Empresa familiar, quando você consegue falar com o dono, onde só tem ali um, uma escala ou duas para chegar nele. Entendi. E esse é o nosso propósito, João, cuidar de empresas familiares. Então, empresas médias e pequenas do Brasil. Exatamente, João, porque o que acontece, você sabe muito melhor do que eu, o dono da empresa, ele está sozinho. É a solidão do líder, né? É a solidão do líder. E tem uma frase, João, fantástica, só a única coisa que eu não consigo dar o crédito, porque eu não me lembro, é o seguinte, um bom conselheiro para você é aquele que não tem nada a ganhar ou a perder com a sua decisão. Então, por exemplo, você seria um grande conselheiro para mim, se não tem nada a ganhar ou perder com a minha decisão. E o dono da empresa familiar, ele não tem um mentor, ele não tem um conselheiro. Mas porque também não procura, né? Exatamente, agora ele fala, poxa, mas eu vou pedir orientação para o meu sócio. Não, vocês estão envolvidos. Ou alguém que conhece do teu business está envolvido. Exatamente, então o grande conselheiro, o grande mentor, é aquele que não tem nada a ganhar ou a perder com a sua decisão. Sensacional. E aí que entra a KLA. Na verdade é isso, porque o dono da empresa, vamos falar familiar, não interessa se é grande ou pequena, ele está sozinho. E aí você, ao longo dessa trajetória, quantos alunos passaram pela KLA? Você tem esse número, tem essa ideia? Pô, João, nós até contávamos, chegou em 200 mil, foram muitos eventos. Lembra-se que nós atuamos fora do Brasil também, é um bom tempo. Mas o que acontece, em torno de 200, 250 mil pessoas assistiram uma palestra sua, por exemplo. Uma palestra de um outro palestrante, um treinador ou mentor, é muito difícil. Chega uma hora que você perde as contas. E para não ficar mentindo, eu parei em 200 mil. 200 mil, imagina, cara, é muito maior do que esse número. Edilson, então o programa é pivotando, o programa fala exatamente não só da trajetória do entrevistado, mas também dos ensinamentos e das lições, e a gente vai navegar sobre isso aqui hoje. Mas eu queria começar perguntando para você, o que representa para você a palavra pivotar? João, muita coisa vem na cabeça, mas tem uma que não sai da minha cabeça. Se a gente falar em reinvenção, em modelo de negócio, na verdade é o seguinte, pivotando para mim a reinvenção do líder, a reinvenção do empresário, não é a reinvenção do negócio. A reinvenção do negócio, ela é depois. Mas na minha opinião, e imagino que não é cada um que você trouxe aqui, na minha opinião é a reinvenção interna do dono da empresa, do líder, o que for. Na minha cabeça vem isso. Muito bem, e realmente, se ele se reinventar, ele vai entender que precisa mudar, precisa alterar o rumo, precisa transformar o negócio dele. Porque existe muitas vezes, quando ele ganha dinheiro, ele está meio que acomodado, né? Só que é quando ganha que tem que mudar, quando ganha que tem que repensar, quando ganha que tem que treinar, quando afiar o machado, como a gente lembra bem, né? Essa história da afiar o machado, depois você conta aqui. E aliás, eu aprendi isso na KLA, né? Não me lembro quem é o autor. Vários palestrantes falam. Vários, né? Vários. Bom, mas você começou aos 19 anos sendo vendedor de anúncios publicitários. É isso? A venda na sua vida, desde pequeno? João, na verdade é o seguinte, com 20 anos, 19 para 20 anos, João, eu já estava nas famosas páginas amarelas. Vendendo. Vendendo, vendendo. Imagina enfrentando o trânsito. É o que, o ESP Mídia? Tinha o ESP Páginas Amarelas, depois virou o ESP. E, na verdade, ali foi a maior casa de vendas do Brasil. Aliás, se você falar em Yellow Pige nos Estados Unidos, foi a maior casa de vendas do mundo. Se você... Se for expandir, né? Exatamente. Agora, o que acontece? Você vai vender um negócio onde o empresário não precisava comprar. Não é um negócio que tem demanda. Ele já exil, o empresário está ali, ele passa sem o teu produto. Uma coisa é você vender alguma coisa que ele vai comprar para revender. Tranquilo. Outra coisa é você vender uma ideia. Então, já com 19 anos, eu acho que isso foi uma benção de Deus. Eu já estava ali lutando e vendendo e saindo de empresa em empresa. De empresa em empresa, oferecendo a página amarela. Os anúncios amarelas. Exatamente. Os anúncios. Os anúncios, a aparição lá. Porque tinha, na época, para os jovens que estão assistindo não sabem, cara, tinha um catálogo de telefone, né? Porque era telefone fixo, né? Então, ele tinha que anunciar. E tinha uma publicidade, tipo os banners, né? Tinha os banners aí. Imagina o Google de hoje. É o Google de hoje, exatamente. Mas manual, né? Passava... Manual. Ó, minha filha nem sabe o que é. Muita gente está assistindo não sabe. Muita gente não sabe. Então, imagina você o Google impresso. É lógico. Um exemplo. Sei lá. Você ia comprar janela. Sei lá na direita da Jota e janela. E quando surgiu essa história de... Você descobriu a venda, né? E aí, como é que foi o crescimento? Quantos anos você ficou lá? Como é que depois foram... As coisas foram acontecendo? Ô, João. Foi muito rápido. Como eu comecei muito novo dali, aí eu senti que eu precisaria trabalhar numa multinacional. Eu trabalhei em duas. Na Shell, na divisão KMP, que eram cabos executivos, cabos nobres, tá? E a Pirelli eu fiquei sete anos. Certo? São praticamente as três empresas que eu trabalhei. Você chegou a cargo de gerência? Eu cheguei a cargo de líder, de gerente. Isso. O que acontece? Só que sempre, João, a história do treinamento teve na minha vida. A história da leitura teve na minha vida. Então, desde criança, eu via minha mãe lendo ali alguma coisa. E a mãe é um exemplo. Exatamente. Então, o que acontece, João? Aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele caiu nas minhas mãos. Carnegie. Dale Carnegie. Dale Carnegie. Aquele livro caiu nas minhas mãos com 19 anos. Uau. Eu cheguei pra comprar o livro, o dono da... Esse livro tem 100 anos, se eu não me engano. 1930. É. Quase 100. E o dono da livraria me chamou no fundo. Ele falou assim, quem te indicou esse livro? Olha só como é que o mundo é. Eu falei, não, eu tô fazendo um curso de vendas. Ele falou, quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. Ele falou, quem te indicou? Eu falei, meu treinador de vendas, ele é da empresa que eu comecei a trabalhar, ele pediu pra comprar esse livro. Ele falou, olha, meu amigo, se você ler esse livro e aplicar, você vai estar muito bem. Na vida. Na vida. Nunca mais esqueci esse homem. Nunca mais, João. Uau, olha o que ele disse. Olha a força de um mentor, né? O mentor é meio que um cara que dá um direcionamento, né? Ele disse assim, quando você lê esse livro, você nunca mais vai mudar a sua vida, né? Você vai mudar a sua vida. E aí, João, meu próprio treinador, ele indicou um outro livro, João, do Fracasso ao Sucesso na Arte de Vender, do Frank Betti. E ali, realmente, eu comprei, li e coloquei em prática. E aí, você ficou como trabalhando nessas empresas até quando? Até um dia que, até meu irmão mais velho falou, poxa vida, né? Meu irmão já trabalhava com treinamentos, palestras, de oratório. Ele falou, poxa, você não monta uma empresa pra vender? Pra vender minhas palestras, por exemplo. É, e aí começou e depois foi começando, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje o grupo promove grandes eventos. O grupo tem uma rede de escola de vendas e negócios com treinadores pelo Brasil todo. Certo. A gente vai chegar nisso, mas eu queria saber assim, como vendedor lá atrás, quais foram os aprendizados que você teve? O que você pode extrair desse momento de aprendizado? Você tinha um treinador, você leu o livro, e aí? João, vendedores que estão nos assistindo agora, tem um negócio fantástico. Sabe qual é? Poxa vida, aceite o seu líder. Aprenda com o seu líder. Não rejeite o seu líder. Se você é um vendedor, tá? Me vendo agora. Se tem algum binômio, algo fantástico que pode ter, um vendedor e um líder. Eu aprendi, João, desde cedo, a respeitar quem me comanda. A enxergar as qualidades. Mesmo quando ele não conseguia ser melhor que você, digamos? Tranquilo, João. Porque nós podemos aprender com qualquer um. Se a pessoa tá me dirigindo, se é um gerente de vendas, se tá me comandando, eu tenho que olhar. Eu tenho que ver, porque ele tem coisas boas. Então, quando o vendedor ou qualquer cargo rejeita o líder, o barco já afundou. Entendi, mas não cabe nesse caso. Só uma provocação, tá? Porque o especialista aqui é você nisso. Não caberia, por exemplo, a um jovem que tinha acabado de ler um livro importante de relacionamento, dizer, cutucar e dizer, por que você não faz tal coisa? Por que que... Cabe, João. Cabe e cabe também a gente segurar o ego. Já, já. Não vamos falar de empresário. É, a hora que a gente jogar empresário, ela fica mais fácil, né? Mas o que acontece? Claro que todos nós temos efeitos e qualidades. Só que o que trava uma empresa, mesmo você sabendo que o seu líder tem defeitos e tem, é aquilo que cria um bloqueio em você. Entendi. Aquilo atrasa uma carreira. Aquilo atrasa tudo. Atrasa a empresa, atrasa suas vendas, atrasa tudo. Tudo, tudo, João. Porque ele fica sempre pensando naquilo. É claro, João. E o pensamento do ego, ele diz assim, pô, eu sou melhor que esse cara. Tudo, João, com certeza. Então, o que acontece? Desde cedo eu fui treinado, ou que foi, não sei de onde veio essa luz, de respeitar quem tá me dirigindo. Tem que respeitar e entender. Eu acho que foi a grande sacada ali que eu tive. O que que você, o que que fez, o que que você desenvolveu melhor nessa época? O que que fez você crescer? O que que fez... Como vendedor nessa época? Como vendedor nessa época. Ah, vou te revelar agora, João. O uso da agenda. Agenda. É, com certeza. Você vai falar disso, mas pera um pouquinho. Eu faço milhares de cursos, leio livros, tranquilo. Ótimo, isso é muito bom. Porém, eu aprendi o seguinte. Claro, no meu ramo, naquele negócio, naquela época. Que o uso da agenda me deixou rico, no bom sentido. Porque o que acontece? Chegou uma hora, João, que eu já sabia, de cada três entrevistas, eu vendia pra um. Então, eu só monitorava meu tempo. A partir do momento que você tem uma agenda, você tem histórico. Certo. Quantos clientes eu visitei tal dia. E se você anotar se deu certo ou não, né? Aí é... Aquela história do 30 não pra um sim acontece, né? É, como os mórbos nos Estados Unidos é 20 não pra um sim, 20 não pra um sim. Ah, deixa eu entrar aqui pra falar da Bíblia. Poxa, eu aprendi. O que acontece? É muito simples, João. Chega uma hora que a lei das médias trabalha pra você. Não tô falando do mercado de hoje, esquece. Certo, claro. Mas o que acontece? A lei das médias trabalhava pra mim. Então, eu não tinha mais esforço. Eu descobri que a cada duas vírgula e meia entrevistas ou três, eu tinha um contrato. Aí o mundo começou a trabalhar pra mim. E não eu trabalhar pro mundo. Ou seja, exatamente. Fazer o dinheiro trabalhar pra você e não você trabalhar pelo dinheiro. Porque se o cara ficar louco pelo dinheiro, termina travando, né? Com certeza. E aí vem um negócio fantástico em vendas. Gestão do tempo. Você sabe tão bem quanto eu. Gestão do tempo. Ou seja, agenda, gestão do tempo. Então, anotando aí. Anotando aí como vender. Ele tá falando de venda tradicional, hein? Não, venda pura. Venda raiz. Venda raiz. Venda balcão, né? É, entendeu? Poxa, é você visitar o cliente, entendeu? Então, aquilo que eu falo, meu amigo vendedor e vendedora. Preste bem atenção. Se você tiver o tempo nas suas mãos, você fica rico em vendas. Você ganha o que você quiser. E a venda, hoje em dia, tem várias ferramentas que nós não tínhamos. Eu escrevi um livro em 2013 com a sua ajuda, com a sua orientação. Foi o vendedor na Era Digital naquela época. Venda não só presencial, mas clique a clique. Naquela época, a gente já falava sobre isso, em 2013, 2012. E aí, hoje, nesse mundo totalmente digital, como é que ficaram as relações presenciais, pessoais, a venda pessoal? João, você enxerga esse... Como é que é o Edilson de hoje, enxerga esse negócio todo? João, o negócio existe. A troca de energia. Hoje, eu faço reuniões via Zoom, mas o cliente precisa sentir o meu cheiro. Pô, eu sou empresário, sou dono da empresa. Tem coisa que eu preciso vender. Aliás, o maior vendedor de uma empresa é o dono. Não adianta ele delegar para outro, que não existe. O que acontece? Mesmo se a gente falar em digital, o que for, o cliente precisa sentir nosso cheiro. O simples fato de eu estar num vídeo, ou no Zoom, ou o que for, isso é cheiro. É claro, tem gente que vai vender alguma coisa, que se vende um copo, um livro, se vende lá pelo e-commerce, tranquilo, fechou. Não estamos falando disso, pelo amor de Deus. Mas quando você vai vender um projeto, uma ideia, não é só trocando mensagem pelo WhatsApp. É um complemento, faz parte do show. Isso como ferramenta, né? Exatamente. Mas ele não pode achar que ele tem que se esconder ali atrás dessa ferramenta e não falar com o cliente. Não, muito para o contrário. Não se relacionar. É, João, faz parte do show agora. O que acontece? A magia da energia que eu chamo, pô, ela existe. Ela nunca vai acabar. A ferramenta ajuda, mas são pessoas que estão por trás da ferramenta. No lado de lá e no lado de cá, não é? Ô, João, você acha que se Buda estivesse vivo, Jesus estivesse vivo, eles iam ficar só? Não, eles iam para a Avenida Paulista, mas também utilizariam tudo. Claro, utilizariam tudo também, é óbvio. Poxa. Bom, aí você, com o seu irmão, com o apoio do seu irmão, você montou lá atrás a KLA. 25 anos. 25 anos atrás. E como foi o começo da KLA? Para quem está começando o negócio 25 anos atrás, quem fazia uma empresa hoje é diferente de fazer uma empresa 25 anos. Ô, João, não. Fazia uma empresa sem dinheiro. Sem dinheiro, né? É, nunca fiz nada com dinheiro. Usou cheque especial? Não, tudo não, ô, João, na verdade é o seguinte, existe uma coisa muito forte, que é o que eu chamo no empresário. Existe o cara que tem o aporte do dinheiro certinho, tranquilo, faz parte da vida. Agora, o restante tem que ser meio no susto. Tem que ser assim, seja o que Deus quiser, porém, tem uma fase que não pode ser mais seja o que Deus quiser. O negócio tem que ser sério. Tem que ter um mentor, tem que ser algo sério. Agora, a batida inicial... É o feeling, né? Ah, é Deus, eu acho. Vai pra frente. Vai pra frente e não tem como voltar. Então, eu chamo que isso é a fase da sobrevivência, né? Que é o primeiro nível ali, que você tem que montar o negócio de qualquer jeito, você sai fazendo. Mas no segundo nível, você tem que começar a estruturar, organizar, que aí entra a gestão, que lá atrás você já ensinava a gestão lá em KLA, porque você sentiu, de alguma forma, isso na pele, como empresa, né? E quanto foi, qual foi o momento, quantos anos depois que você disse, agora eu tenho um business, agora eu tenho um negócio? O João... Quantos anos depois da abertura? O João, muita loucura, porque... É só pra quem tá assistindo muitas vezes, assim, cara, eu tô aqui sofrendo, ralando, será que vai chegar a hora da bonança? O João, é... Eu acho que cada um que veio aqui tem uma história, pra você ter ideia, eu montei KLA no México, eu montei KLA em Portugal, quer dizer... E te digo mais, hein? Se você falar disso, qual é o grande... O que que eu penso hoje, se eu pudesse voltar? O mentor? Eu precisaria de alguém fora, falar, olha, faz isso, faz aquilo. E o mais importante, João, o mais importante, que eu acho que talvez aí o pivota não entra aí, é o ego. Porque, veja bem, se você tem sócio, ou se você tá numa empresa que o patrão tá em Londres, tranquilo, né? Você vai prestar conta. Agora, o dono da empresa, ele não tem que prestar conta pra ninguém. Se ele quiser comprar um carro agora, ele vai ali e compra. Se ele quiser viajar pra Paris, ele viaja. Agora, o grande segredo é o controle do ego. E o ego pode ser o ego cima, que você é um super-homem, e aquele ego baixo que, poxa, eu não consigo, não vou... Quer dizer... É limitante, né? É o caminho do meio, João. Evite as extremidades. Eu costumo dizer, gente, não adianta a gente focar só em faturamento. E o lucro? Não adianta focar só em lucro. Cadê as vendas? Então, eu acho que o grande segredo, a grande contribuição que eu posso dar para os empresários que estão no nosso time é o seguinte. É o caminho do meio. Evite as extremidades. Buda falou isso. Jesus falou isso. É você evitar as extremidades, nem pra direita e nem pra esquerda. É o caminho do meio, é transcender. Isso, algumas pessoas podem interpretar, dizer assim, ah, cara, então sou um empresário médio, normal, mediano, digamos assim. Não. Não, tá dentro da cabeça dele. Esse é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. O que você tá propondo é o equilíbrio. É o equilíbrio. É, porque na verdade, isso não é só misticismo, religião, sabedoria, o que você quiser. Na verdade, é o seguinte, preste atenção nas empresas que quebraram. Arrojo demais. Extremidades. Extremidades, extremidades, exatamente. Exatamente. Ah, vamos construir uma empresa pra vender muito, vender todos os dias. Meu amigo, uma empresa que o dono é vendedor, que o gerente é vendedor, que o sócio é vendedor, ela não tem como ele crescer, no bom sentido. Porque falta complementariedade do quem cuide da retaguarda. Fechou, João. Entendeu? Então, se eu pudesse voltar, né? Eu não gosto dessa palavra, mas não. Na verdade, é o seguinte, o que me faltou nos momentos difíceis? Tá no caminho do meio. Tá. Mas você tinha gestão? Você tinha conhecimento de gestão? Não, João. Não. Na verdade, vai tudo no susto. Foi no susto. Vai daqui, paga. E é engraçado, né? Que me parece, inclusive, que a própria KLA, que era uma empresa de educação, ela também te ensinou. É claro, mas ela me ensina. Até porque eu sou um ser humano, eu tenho ego também. Ou ego cima, ou ego baixo, ou o que for. Ou a mente. Mas ela te ensinou gestão, te ensinou a tocar a própria KLA, né? Com certeza, João. Imagina eu chegar num país, sei lá, diferente, e falar, não, vou montar um evento aqui. Mas quem, 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 que estúdio de mercado tinha? Não tinha nada aqui que tinha. Tinha eu na frente como profeta, o messias, o cabalista. Mas isso não existe, João. Isso não existe. Eu dou muito valor àquele empresário que fala, não, não, eu quero aprender, quero sentar, quero um mentor, quero investir. Eu dou muito valor a isso hoje. Bom, então, e aí você, na KLA, você começou a fazer os eventos, começou a criar, a escola veio muitos anos depois, né? A escola KLA, que teve... Dez anos pra cá. Dez anos pra cá. E você, você expandiu como a KLA? Franquias? Como é que você fez lá? Isso também é um bom, um bom assunto de ser, João. Na verdade, como hoje, o modelo nosso é de licenciamento. Tá. Testamos franquias, não deu certo. Tá legal, no meu, não estou falando que franquia não deu certo. Não, claro, é modelos. Eu digo franquia, claro, são pessoas... Encaixa pra alguns modelos, pra outros não. Exatamente. Mas o nosso modelo é um modelo de licenciamento, em cima de uma... De um conteúdo nosso, onde o treinador vem, é capacitado por nós... Ou seja, o conteúdo é seu. Conteúdo, isso, e ele replica esse conteúdo lá em Manaus, lá no Sul, no Norte, entendeu? Um conteúdo nosso e nos paga uma taxa de licenciamento. Foi um modelo... Mas o conteúdo, o material todo seu? Nosso. O método é seu? Compra a postilha da nossa gráfica. Ok, mas esse método veio de dez anos pra cá. Na verdade, tudo, né? É não, sim. O modelo de negócio desse licenciamento, dez anos pra cá. Dez anos pra cá. E aí foi que você teve o método. Até então, você tinha só os eventos. Você tinha os eventos. Onde você tinha um time de vendas, que você mesmo treinou, que você mesmo trouxe. César Frazão. E tanta gente que trabalhou com você, que me vendia, inclusive, né? Depois César passou pro lado do palco, né? Porque muitos dos caras que estavam com você na Itaguada... Viraram palestrantes, treinadores. Como o Silvio, né? E tantos que passaram pela KLA e hoje são treinadores, né? Então, você chegou um momento que, não só eventos, você passou a criar uma escola de negócio. Qual foi o gatilho pra escola de negócio? Porque a escola de negócio, Edilson, só pra ficar claro. Você... Imagina um empresário que tem um modelo que é você fazer eventos. De repente, você cria a escola de negócio que é um outro modelo. É uma expansão. Exatamente. Você, como se fosse uma águia, você abriu as asas pra uma outra coisa. Então, qual foi essa virada de chave? Essa pivotada para o conteúdo e para o modelo de escola? Eu vou contribuir com duas coisas aqui, João. Primeiro, é claro, eventos, a pessoa vai num grande evento, num congresso de vendas e tal, tem ali, vai, o alimento por um dia. Só que ele não tem a continuidade na empresa dele. Foi aí que nós pensamos, o nosso conteúdo próprio, certo? E a continuidade na empresa dele, treinando o empresário, treinando os vendedores. Mas aí, João, entra um negócio meu aí. A palavra escalar. Escalar. Escalar, escalar. Não é pra todo mundo. Isso aí tem que ser feito de uma forma tranquila, com orientação. Então, quando a gente falou, poxa, o nosso tempo, porque criar o conteúdo da escola, foi tranquilo pra nós. É o nosso dia a dia. Agora, como é que nós vamos escalar isso aí? Aí entra. Entra a calma, aí o ego tem que ficar quieto. Aí sim, tem que chamar alguém e falar, meu amigo, nós vamos escalar dessa forma. Planejar, né? João, esse é o segredo. Certo. Entendeu? Mas por que você tomou essa decisão de escalar? O ego. Você queria crescer. É lógico, João. Então, foi na expansão que você quis crescer. Exatamente. Só que você teve a sacada de não só crescer em eventos, crescer com outros modelos. Mas quebrei a cara com o primeiro modelo, que foi franquia. Que eu quebrei a cara, entendeu? Então, você quis expandir, fez de um jeito, não deu certo. Voltamos, ecoamos. Teve a humildade de entender que não deu certo. Voltou e não se desesperou. E continuou da mesma forma, com escolas, mas no modelo. Agora o modelo de licenciamento. Um outro modelo. Sabe o que que acontece, João? Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma companhia aérea que chama Southwest Airlines. Que você conhece, que faz ali. Exatamente. O que acontece? A história deles é o seguinte. A estratégia é não crescer. Você nunca vai ver um avião deles em Paris, em Singapura, em Roma e nem em São Paulo. Porque a estratégia deles é muito forte. Qual é? Rotas curtas. Então, eram poucas companhias aéreas no mundo que davam lucro. Porque o negócio é claro, nós não vamos crescer. Porque se a gente não crescer, nós vamos ficar fortes. Vocês irão controlar o ego aqui. Que é exatamente isso que você fala. Quer dizer, se eu fosse com o dono dessa companhia, já tinha avião em Paris, avião em Singapura. Esse cara não quer crescer, né? Você gera caixa. Porque aí entra o ego. Então, tudo tem que ser muito bem feito, João. Muito bem. Muito bem. Você vê que, pessoal, o ego atrapalha. E cada coisa que eu converso aqui com o Dilson, ele traz esse tema à tona. Porque, de fato, é isso, né? É o dono, João. Aí eu olho para mim, às vezes, que eu me dei mal na vida. Foi o quê? Foi o ego. E aí, muitas vezes, eu culpava quem? Ah, fulano me enganou. O Beltrano não me pagou, mas não. Não, ninguém engana ninguém. Ninguém engana. Não, não esquece, João. É o ego. Porque o que você faz, volta. E o ego é a vaidade escondida atrás da porta. Com certeza, João. Ainda mais no nosso negócio. Caramba. É, eu fui filho de empresário, João. É, meu pai tinha... Uma vez, o Raul Candelouro perguntou no evento aqui. Quem aqui na idade, na tua idade, o pai era mais rico? Meu pai era mais rico do que eu. Ou seja... Sempre foi mais rico do que eu. Sempre foi empresário também. Sempre foi empresário. Quer dizer, não era... Quer dizer, eu tinha até a lição em casa, mas tudo bem. Edilson, um dos teus livros... E aí você deu oportunidade para muita gente falar nos teus palcos, teus eventos de mil pessoas, duas mil, cinco mil pessoas, eventos grandes no Brasil. Mas você deu oportunidade para muita gente. Mas também você... Eu acabei de dizer que muita gente da retaguarda passou por pau. Isso, obviamente, teria que ter treinamento específico para fazer uma palestra. Porque uma palestra, cara, não é qualquer um que faz. Ou pode ser até qualquer um que faz. É o que você escreve, que você escreveu no livro, como se tornar um palestrante de sucesso. Então, você formou muita gente, não só com esse livro, mas também dando oportunidades. Qualquer pessoa pode ser um palestrante? Não, não. Existe uma ilusão no mundo, João, com essa palavra. E não é só no Brasil, no mundo todo. Eu vou traduzir ela para os nossos ouvintes aqui. Uma coisa é o seguinte, é aquilo que eu costumo dizer, conhecimento é fácil. A gente sai agora aqui e compra um monte de livros. Agora, sabedoria não é para qualquer um. Sabedoria é aquilo que você vive e respira. E você precisa ter sabedoria para fazer uma palestra? Você precisa falar da sabedoria. Você precisa falar o que você faz. Ou seja, as suas experiências. Exatamente. O que acontece? Não adianta eu subir, estar num palco, e falar um monte de coisa que eu não vivi, João. Aí eu chamo de disseminador de informações. Tranquilo, tem disseminador de informações que ganha dinheiro. Eu respeito. Porém, eu respeito muito mais aquele cara que vai no palco e fala aquilo que ele vive e respira o dia a dia. Esse é o grande curandeiro. Esse é o grande profeta, o grande mensageiro, o grande palestrante. O grande guru, o grande mentor. Entendi. Inclusive, agora você falando, veio um filme na minha cabeça, que é a primeira palestra que eu dei na KLA. Você me perguntou, você e o Bob Floriano também me perguntaram assim, você vai falar o que você faz? E foi isso, cara. E eu falei, vou, então, por que você está nervoso? Por que você está nervoso, João? Já que você vai falar o que você faz, cara. Exatamente, não precisa de slides. É. Sim, se você... Claro, o slide serve para coordenar, digamos. Sim, sim. Olha, esses dias apareceu um palestrante, João. Ele falou para mim assim, Edilson, eu não entendi até hoje a diferença entre conhecimento e sabedoria. Eu falei, meu amigo, você cozinha? Ele falou, não, eu cozinho bem. Eu falei, fala um prato que você faz. Ah, eu faço salmão com alcaparras. Eu falei, me explica como é que é esse prato. Ele falou, olha, primeiro você vai pegar o salmão, vai comprar aqui, vai cortar o salmão dessa forma, vai pegar alcaparra, vai fazer assim. Eu falei, isso é sabedoria. Você está falando aquilo que você faz. Ou seja, você começa, você vira um mensageiro daquilo. Você vira um profeta, um mensageiro, um curandeiro, que eu costumo dizer. E assim é. Então, você só deixa subir no teu palco hoje as pessoas que conseguem passar essa mensagem do que fazem. Na maioria das vezes, João. Porque nem sempre que lembra, na promoção de eventos, exige um investimento. Exige-se vender. Ah, tá, porque às vezes vale a pena trazer um showman. Preciso. Um artista, um showman. Preciso, um disseminador de informações, porque o povo também gosta disso. Tá, entende. Certo, agora eu estou falando... Aí é o Odilson empresário, né? Exatamente, Odilson. Eu preciso pagar as contas. Agora, quando a gente fala isso, você fala, não, Odilson, o negócio em si, a nível mundial, meu amigo, não existe coisa melhor que a pessoa falar aquilo que ela faz. Ou seja, se alguém estiver assistindo e quiser ser palestrante, ele, além de comprar o teu livro, além disso, ele precisa ter... O que é que ele precisa fazer para começar a pensar nisso? Esquecer conhecimento. Jogar todo o conhecimento fora. Um dia eu falei para uma pessoa assim, ó. Ele falou, Odilson, olha esse monte de livro aqui. Meu amigo, joga fora, queima. Porque isso atrapalha, João. Excesso de conhecimento atrapalha. Obesidade. É claro, porque o grande curandeiro, o grande xamã, ele não precisa nem ler. Porque ele vai falar, que nem o cara do salmão, com alcaparras. Então, qualquer um pode ser um grande mestre. Uau. Qualquer um. Uau. Não interessa a profissão, João. Não interessa. Esse negócio tem que ficar claro no mundo. Tem que ficar muito claro e realmente faz muito sentido isso, né? Porque eu me sinto tão bem quando eu falo, quando eu vou em algumas conferências, eu ainda vou até hoje, quando eu conto aquilo que eu estou fazendo e como isso pode impactar a vida das pessoas. Nos níveis de conhecimento, né? Eu digo que o último, o sexto nível, é quando você gera impacto na vida das pessoas, né? Então, João, agora imagine você. Quando você fala aquilo que você vive e respira, não é você falando. Desculpa. É a tua consciência falando. Uau. É Krishna, é Buda, é Atma, o nome que você quiser, é Nirvana, o nome que você quiser. Agora, se você lê uma matéria e você quer comentar sobre o segredo de Walt Disney, ou Steve Jobs, tranquilo, mas você está disseminando o conhecimento dele, não o teu. Você não precisa do dele. Então, quando você fala aquilo que você vive e respira, é Buda, é Atma, é Nirvana. Você fica no estado de Nirvana. Preste atenção. Caramba. Então, você ainda tem um treinamento de palestrante? Tem, nós temos a formação de treinadores. Acorde o Mestre em Você, a gente chama. Acorde o Mestre em Você. Então, em qualquer lugar do Brasil, ele procura uma escola KLA e pode fazer. Não, esse treinamento do Acorde o Mestre em Você, da Academia KLA, é feito só em São Paulo. Ah, só em São Paulo. Com você. E é você. Só com 25 pessoas. 25 pessoas. Você é o treinador. Só eu sou o treinador. Então, o cara passa o quê? Um dia, dois, três? Passa um dia comigo. Tipo, tipo, tipo. Exatamente. E aí você passa todos os macetes. É o que nós estamos falando aqui. Exatamente. Não é palestrante. É o curandeiro que ele precisa despertar nele. O mestre que ele precisa despertar. Tá, muitas vezes é o empresário que tem uma atividade, muitas vezes. Às vezes o cara não quer nem vender isso. Às vezes ele quer melhorar a comunicação dele. Na verdade, é o seguinte, João. Porque quem fala melhor, vende mais, né? Não, com certeza. Agora, o grande sacada é o cara entender o seguinte. O que vai influenciar? A equipe dele. É ele falar o que ele faz. Uau. Então, assim, quer dizer que ele pode, inclusive, receber esse treinamento para influenciar o time dele. Tem que ser, João. Ele ser um grande líder, ele poder ter uma boa oratória com o time dele. O que acontece? Às vezes o líder está tão preocupado em comprar um livro, não sei o quê, para a equipe. Isso é muito bom. Mas você quer influenciar quem está do teu lado? Você vai somente influenciar quem está do teu lado por aquilo que você é. Muito bem. Não tem como você influenciar uma pessoa por outra coisa. Edilson, quais são as principais dores dos empresários que te procuram nas escolas ou nos eventos? Por que eles... É gestão de caixa. Gestão de caixa é o principal do... Com certeza. Não há uma outra dor. Não é venda? Não, não. Na verdade, eu sei. Porque a Caliá nasceu para venda, né? Ele pode até falar em venda. Mas, veja bem, se não tiver venda, não tem dívida. Isso é óbvio, né? Óbvio, aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui. Mas o que acontece? O grande desespero de um empresário, se você observar, é caixa. Eu aprendi com um dos mentores que eu tive há muitos anos atrás, o Antônio Carlos Souza Ramos. Ele dizia o seguinte, uma empresa sem caixa é um hospício. E é um hospício. Segundo problema, o dono da empresa, ele acha que ele não precisa vender, João. Isso é uma outra coisa também. É claro, pô, tem mercado que o cara não precisa vender. Mas ele precisa vender a ideia de que o negócio é bom para quem está do lado dele. Eu digo assim, mas veja, o cara, para ele procurar um evento, porque ele está com problema de caixa, ele tem a consciência que ele está com problema, né? Pelo menos isso, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala caixa, eu estou falando já do dia a dia de uma empresa. Não, a gestão. É, a gestão, né? Que aí o caixa te deixa nervoso, o caixa te toca até o ego, o caixa não deixa você sair para vender, o caixa toma o teu tempo até meio dia, você sabe disso? Exato. Aí sobra só um pouco. Quando eu falo caixa, porque é o dinheiro que move o mundo, no bom sentido, né? Se tem dinheiro, não são... O que acontece? Muitos procuram escola de negócios, escola de gestão, eventos. Só que ele não entende o seguinte, a primeira mudança que ele tem que fazer é nele. Esse é o grande segredo, aquilo que a gente falou, as extremidades. Certo. Então, você pode ir lá, pode ficar com o maior guru do mundo de gestão de caixa, vendas, lideranças, tranquilo. Mas a grande mudança, João, é ele. Ele, esse é o segredo. E o conhecimento dele é que vai ajudar a transformar a empresa dele, né? É, João, porque se ele montou um negócio que um dia foi bem e hoje não está legal, alguma coisa tem com ele, João. Entendi. Não é o mercado, não é o governo, não tem nada a ver, é ele, né? É, claro. Poxa velho, você falou, pô... Claro, tem fatores, mas... Claro, pô, eu importava da China, agora o dólar subiu, e aí o que foi, tranquilo. Mas o grande segredo, João, ainda era o dono da empresa. Eu não acredito em negócio ruim. Para mim, todo negócio é maravilhoso, é muito bom, muito bom. Mas o empresário tem que estar no caminho do meio, João. Não estou falando de religião, por favor. Eu estou falando, né? Nem muito para a direita e nem muito para a esquerda. Certo, então, imaginando que os maiores problemas e dores para eles procurarem os teus eventos é, geralmente, caixa, gestão, vendas, que são as dores do empresário. Exatamente, se não tem caixa, não tem venda. Não, então eu preciso vender mais, vou levar minha equipe. Claro, poxa, tranquilo. Tá, e ele consegue levar a equipe dele? Consegue, consegue, né? Tem várias formas, mas eu adoro a gestão de empresas. Nesse teu último livro, o Construindo o Império, que, aliás, é um best-seller, né? Muito bom esse livro. Você fala, assim, que o poder do lucro é o poder do lucro no mundo dos negócios, né? Exatamente. Você defende que a maioria dos empresários não foi treinado para ganhar dinheiro. Exatamente, João. O que você quer dizer com isso? O lucro começa na tua mente. Se o dono da empresa não pensa em lucro, ninguém vai pensar. Então, me perdoe, se um dono da empresa está assistindo agora, não, Edil, se eu tenho um diretor legal, um gerente, pensa em lucro. Deus te abençoe, meu amigo. Mas o lucro, João, ele nasce na mente do dono. Se ele não pensar em dinheiro, em lucro, ninguém na empresa vai pensar. Você acredita que ele tem que se pagar primeiro por isso? Ele precisa se pagar primeiro? Ele precisa tirar o dinheiro da empresa? Ele precisa comprar um barco? Ele precisa dessas coisas? Ô, João, deixa eu te falar um negócio bem, pessoal. Talvez, eu acho que é a pergunta mais chave, porque eu passei por isso. Passei por isso. Tá. E eu vou responder agora, não como dono de uma empresa. Eu vou te responder como o cara que viveu, vive como o dono, ele precisa se pagar sim. Porque se ele não está forte em casa, ele vai estar fraco fora. Certo. Então, tudo bem, Edil, não preciso fazer a folha, pagar o aluguel da loja, sem problemas. Mas você precisa se pagar. A tua casa é o teu berço, que eu chamo ninho da águia. Ninho da águia. Se você não estiver forte na tua casa, não adianta eu estar aqui com a minha esposa e meus filhos e alguém aqui cobrando aluguel, cobrando um condomínio, cobrando a escola das crianças. Não. Eu preciso estar forte no ninho da águia. Caso contrário, se eu resolver pagar todo mundo e estar fraco no ninho da águia, a morte é certa, João. Então, hoje eu já faria diferente. Você não tem paz, né? Não. E você já, eu já fiz isso, eu já inverti algumas vezes, mas você também inverteu? João, tem que se pagar um pouco externo, mas não pode deixar nada zerado em pé. Certo. Então, um pouco lá e um pouco aqui. Ou seja, o meio que você vem defendendo desde o começo da nossa conversa. Não adianta, não, poxa, eu tenho que honrar isso, honrar aquilo. Poxa vida, e o ninho da águia? Fraquíssimo. Tem choro, final de semana, sábado, domingo, o cara está chorando. Poxa vida, a escola está atrasada, a criança chorando, não dá para levar a criança no parque? E aí? Poxa, tem que ter o caminho do meio. Tá, então, mas e o cara, e o contrário, o extremo, né? Que dá outra ponta. O cara que saca tudo para botar para o ninho da águia. Não dá, não dá. É o meio, né? É o meio, João. Porque senão ele sangra a empresa e acaba, mata a galinha. João, pivotando, na minha cabeça, cada um que você vai entrevistar, já entrevistou, tem uma noção. Na minha cabeça, o pivotando, o que que é? É o caminho do meio, é eu acordar que existe o caminho do meio. Nem para a direita e nem para a esquerda. E aproveitando exatamente esse fato do empresário que está aí com as contas atrasadas, com a situação complexa na empresa dele, qual o caminho? Vou dar o caminho agora. O que que ele precisa fazer? O que que ele precisa buscar? Vai lá fazer o empréstimo, às vezes não tem nem mais crédito. O que que ele precisa fazer? Ainda bom. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, meus amigos donos de empresa. Primeira coisa. Edilson, eu estou com restrição no CPF e CNPJ. Isso é uma benção. Isso é uma benção. Se você tem restrição, uma benção. Você agradeça, porque alguém falou lá em cima, para que você vai se enrolar. Então a primeira coisa é... É que ninguém quer aceitar. Por que o ego do cara é tão forte? Fala, não, onde já se viu disso? Alguém digitar meu CPF e CNPJ tem uma restrição. Pô, João, por favor. Poxa vida, né? Se você tem restrição, primeira coisa, agradeça agora. Tá. Significa o quê? Para. Vamos pensar. Segundo ponto, eu aprendi com os meus gurus. Separe as dívidas que pode parar uma empresa das dívidas que não vão parar uma empresa. Isso é muito importante. Separar, anotar, né? É. Bom, isso aqui... Não é aquela história de jogar num baú e sortear quem vai pagar, né? Isso aqui para a empresa? Para. Então nós vamos pagar isso aqui primeiro. Isso aqui não para. Então nós vamos segurar. Terceiro ponto. Me perdoe, né? Não existe... Eu não sei se eu devo... Fala, fala. Não existe gerente de banco bonzinho e nem mauzinho. Certo. Ele é provocado. Ele é um gerente de banco, tá certo. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Ah, mas o cara me ajuda. Não, não, não. Então o que acontece? Muito cuidado. Se você examinar 70% das empresas que quebraram, o maior endividamento está onde, João? Em bancos. Pode pegar. Certo. Pode pegar. Cara, isso é tão verdade que eu falo para as startups que eu invisto, para as pequenas empresas que eu invisto, assim, você pode fazer tudo, menos pegar dinheiro emprestado. Pode pegar. Gere caixa. O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. 70%. Por que não abrir seu equity para o investimento de terceiros, ao invés de você ir buscar no banco? Boa. Por que não? Porque o equity é poder, é o percentual que ele tem, então ele negocia isso, só que ele não entende, não sabe. Então isso é uma coisa que eu ensino, inclusive. Isso é maravilhoso. Parabéns por isso aí. Por quê? Aquilo que eu falei, 70% do endividamento está nos bancos. Exato. Pode pegar todo mundo. Exato. E então a visão de lucro, como você ensina, no mundo dos negócios, ela é super importante, não é só o lucro. O lucro é o lucro, mas é a manutenção do business. Exatamente. E aí você começa a enxergar... Ontem eu ouvi de um amigo dizendo o seguinte, João, eu mudei o meu planejamento budget empresarial da minha companhia. Hoje eu falo assim, quanto eu quero ter de lucro no final do ano? E faço toda a estrutura da empresa para chegar nesse lucro. Ou seja, ainda que vai ser duas vezes mais do que foi esse ano, mas eu planejo dessa forma. Eu não planejo sonho grande, nada. Eu planejo o meu lucro. Então, porque a mente dele está no lucro. A mente dele está no lucro. Exatamente. Exatamente. É isso que você quer dizer no livro. É o tanto que a chave do livro é aquilo que eu falei, né? O lucro começa onde? Na tua mente. Na mente do dono. Se ele não pensar em lucro, ninguém vai pensar. E aí o lucro vem prosperidade, rentabilidade, cultura, e vem outras coisas que... E a ilusão dos banqueiros, né, João? Nosso juro é uma época que eu devia tanto, tanto, João, que eu saia para trabalhar, por incrível que pareça, o espírito do gerente do banco ia junto aqui. Tudo que eu ganhava dava para ele. Pô, graças a Deus. Cara, mas como é que faz para mudar essa mentalidade? Ah, está dentro. Está dentro. Tá, mas como mudar? Não, não. Tem alguma chave? Não, tem. Tem algum código para poder destravar quem está assistindo? Tem, tem a explosão interna que eu chamo. Sabe qual é a explosão interna? Sabe qual é? Aquela que você olha e fala assim, acabou. Acabou. Não vou mais aí acabar. É vergonha? Não, acabou. Porque a hora que você quebra o ego de baixo, o ego de cima, é acabou. Não vou precisar de mais dinheiro. Ah, não, mas vamos de capital de giro. Esqueça, seja que vamos explodir. Porque aí, João, nasce uma força que você não sabe que você tem. Nasce uma força que você não sabe que você tem. Todo mundo que um dia teve a banca rota ou a quebra, ou o que for, tem uma força que você não sabe que você não tem. Tem um negócio muito forte na Bíblia que diz o seguinte. Serve para você, dono de empresa. Do profeta Isaías. Não dependa do homem cujo fôlego corre pelas narinas. Eu vou repetir. Não dependa de alguém cujo fôlego corre pelas narinas. E traduzindo? Traduzindo é o seguinte, você não precisa de ninguém para o seu negócio. Claro que você precisa das pessoas. Não é isso? Estou falando no sentido força interior. Certo. Então, a partir do momento que você fala, basta, sou eu, a força vem. Entendi. Caso contrário, não vem. Então, tudo depende dele, né? Dele. É uma explosão interna, João. Edilson, onde é que eu vou achar isso aí? Desculpa. Desculpa. É uma explosão interna. Tá. Então, se você aí está desesperado, cheio de conta para pagar, você primeiro tem que se olhar, tem que se conhecer, tem que entender as suas limitações, os seus extremos. Acho que muitas vezes você está nos extremos, né? Então, você tem que estar no meio, não é isso? Exatamente. E aí, a partir disso, você vai encontrar... Sabe o que eu falo muitas vezes para empresários? Eu digo assim, cara, quando você está no fogo, no meio da situação, do problema, você está ali envolvido com aquilo. É como se você estivesse em um ambiente que as pessoas só falam de bebida. Você só vai falar de bebida. Então, você tem que respirar. Você tem que oxigenar o cérebro com outras coisas. Vai na praia, anda, fala com gente nova, porque vai surgir alguma ideia para você conseguir desenvolver algo para sair. Então, o que eu digo para muitos empresários? O tabuleiro de xadrez. Eu estou de um lado, você está do outro. Você tem uma branca, você tem a preta. Eu te dou um cheque aí, uma jogada que te deixa encurralado, que é como a gente se sente. O que você faz? Você está olhando aquela perspectiva e diz, acabou, não tem saída. Mas se você levanta e vai para o outro lado e olha pela perspectiva do opositor, pelo outro, por outra perspectiva, seu cérebro oxigena e você muitas vezes consegue encontrar uma saída que você não está vendo. É isso? É isso. E a explosão. Você é testemunha de explosão interna. Imagina você como o grande empresário que você é, o que você já fez e eu te conheço há 22 anos. A explosão interna, em algum momento, você teve uma explosão interna muito forte. Em algum momento, por isso, senão você não estaria aqui. Provocação. Com certeza. Você teve uma explosão interna onde você falou assim, eu não dependo de ninguém mais. Exatamente. Depende de mim. Eu fiz uma coisa também lá atrás e agora essa provocação sua me trouxe essa lembrança. Muitas vezes eu, essa história de deixar o ninho da águia protegido, eu fiz isso algumas vezes, mas eu fiz uma coisa muito interessante. Eu fui buscar novas fontes de receita e não fiquei insistindo num negócio que não ia pra frente pra eu precisar de muito caixa. Eu fui buscar novas fontes de receita e depois voltei pra acertar o passado. Você entendeu? Ou seja, eu fui buscar alternativas, novas fontes de receita, resolver problemas, porque afinal de contas, a gente ganha dinheiro resolvendo problemas, né? Então, eu fui buscar outros problemas pra resolver, porque aquele ali não dava mais, porque eu tava no limite, digamos, da minha capacidade mental. E eu acho que você falou duas coisas importantes. O ninho da águia é a explosão que você teve. Você teve explosões, cara. Muito. Na verdade, você que deveria ser o inverso aqui, as pessoas que deveriam te entrevistar aqui. Nós estamos... Não, eu não tô aqui pra ensinar nada, tô aqui pra aprender. Eu aprendi no budismo um negócio fantástico. Quando você acredita nos outros, você segue os outros, você desperta, você despreza o Buda que tá em você. Todo mestre é sábio? Existe diferença do mestre pro sábio? Existe a diferença do mestre pro mentor? Quais são essas diferenças? O João, o mestre, na verdade, é quando ele quebra o ego. Nem sempre o iluminado vai ser o mestre. Tá. Tá, não adianta. O cara não, o cara é muito bom, mas nem sempre, porque o cara, pra ser um mestre, um grande professor, que for traduzindo, na verdade, ele precisa quebrar o ego dele. O fato de você estar aqui entrevistando um monte de empresários é uma quebra de ego. Você é o mestre aqui, não quem senta aqui. Entendeu? É, porque, veja bem, você quebrou o seu ego neste exato momento, quando você tem um programa que vê empresários do Brasil todo. Então, o mestre é você, e não quem aqui tá sendo entrevistado, porque você quebrou o seu ego. Você tá perguntando as coisas. Isso é nobre, isso. Você merece parabéns. Obrigado. Uma pergunta bem feita, a resposta transforma, né? Com certeza, né, João? Quais são as perguntas que mais te provocaram e quais são as perguntas que você lembre que o empresário, a pessoa que tá assistindo pode se fazer pra tentar se descobrir um pouco mais? Ô, João, o Sheldon Adelson foi um judeu dono de cassinos em Las Vegas. Tá, tá, bilionário. Rei dos cassinos. O que acontece? Ele fala um negócio fantástico. Veja bem, ele fala. Tá, então, assim eu vi. Assim eu vi, né? Que eu e você vamos ouvir agora. Ele falou assim, todo negócio, você precisa saber a hora que você vai sair. Opinião dele. Você faz algo pra sair lá na frente. Exatamente. Ele falou, você não nasceu com o negócio e você não vai levar o negócio embora. Você não chegou no mundo com esse negócio e você também não vai sair do mundo com esse negócio. E aí precisa se fazer essa pergunta, inclusive. Qual é a porta de saída? Uau. Sensacional, Edilson. Entendeu? Maravilhoso. Cara, qual é a porta de saída? É. Uau. E assim eu digo que as empresas nascem pra ser herdada, perdida, esquecida, mas ninguém pensa pra ser vendida, pra saída. Exato. Porque, na verdade, tua empresa tem que estar pronta pra ser vendida todos os dias. Todos os dias tem que estar pronta. Tá aqui os tributos. Tá aqui. Leve embora. Ah, quer um sócio tá aqui, eu quero tanto. Quer uma porta tá aqui, eu quero tanto. Todo dia tua empresa tem que estar pronta. E o ego, inclusive, não permite isso, né? Não, muito pra contato. Ah, vou deixar essa empresa pro meu filho, não vou abrir pra sociedade, não vou colocar um sócio, não vou não sei o que. Termina se afundando com ela. Você percebeu que um contrato social não tem término? É, pô. É verdade. Tem que tá baixo. É porque se eu e você vamos abrir uma empresa, nós não temos um contrato social hoje, o dia de hoje. Mas você percebe que não tem um término? Essa empresa durará até tanto tempo. Não tem. Não tem no contato. Porque se tiver o time, você vai focar. No mundo das startups, a gente coloca um time de 10 anos. A gente aprendeu essa lição lá, a gente bota um... Não é que a empresa vai acabar com 10 anos, mas 10 anos, tudo tem que acontecer, inclusive nada. Ou se ela pode morrer. Beleza? Mas faz parte. Mas tem um time, 10 anos. Então, isso é muito importante, essa história do deadline, da data. Eu nunca tinha me atentado que o contrato social não tem. Tô aprendendo absurdamente aqui hoje, gente. Não tem, não tem. Absurdamente. O contrato social não... Você é um oráculo, irmão. Bom, o que é isso? Cara, você... Na verdade, você é um mentor. E um mentor de muita gente, mentor meu, inspiração. Eu sempre disse, eu digo muito a você, hoje você aparece mais, hoje você tá no LinkedIn, né? Mas você foi um cara um pouco avesso lá no começo. Minha filha falou, sai, 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 sai. Na verdade, as pessoas sem sentir o cheiro da gente. É, como você falou, a cara do líder, né? É, você precisa. A cara do líder, e você, eu vejo você muito no LinkedIn, então eu gosto dos teus ensinamentos no LinkedIn. Então, acho que a gente precisa servir, né? A gente precisa, gratuitamente, porque, pô, eu passo que eu tô... E você ensina algo aqui de graça, e eu também, eu tô servindo. É, João, e tem um negócio fantástico, que as pessoas precisam entender. Aquilo que você é, ninguém vai roubar. Então, uma coisa... Assina aqui um NDA, um contrato de confidencialidade, ou eu não posso ensinar, porque senão o cara não vai no meu treinamento. João, aquilo que o João é, aquilo que você é, aquilo que você faz, ninguém consegue roubar. Se eu te roubar alguma coisa, não era teu. Entendi. Ah, Jesus, pô, eu criei aqui como, né, sei lá, como montar um copo desse aqui com água. Se eu conseguir roubar isso de você, não era seu. Porque aquilo que o João Kepler é, ninguém rouba. É impossível. Como alguém vai roubar você? Entendi. E quem são hoje os teus, as tuas inspirações, os teus gurus, os teus... Eu sei que é chato ficar falando o nome de pessoas, mas pode ser, sem ser longe de você, ou seja, mais perto, alcançável. Quem são as pessoas que você... Estão falando em termos de sabedoria, filosofia... Não, não, nada, filosofia, religião, nada. É diretamente de negócio. Ô, João, eu fiquei impressionado com duas pessoas que a KLA contratou. Tá. Ela contratou como colaborador ou palestrante? É, não, duas pessoas me impressionaram. Primeiro foi a dona Luiz Helena. Luiz Helena. É, dona Luiz Helena trajando. Tem uma foto dela no começo da palestra, onde ela está num balcão em Franca. Um balcãozinho assim. Você olha aquela, uma fotinha dela. E você olha ali. Tudo bem, faz conta que a gente sai aqui e vê uma mocinha num balcão. Mas você olha ali e fala, poxa vida, como é que uma pessoa lá, naquela cidade, há tantos anos atrás, conseguiu fazer o que faz? E aí tem um segredo dela fantástico. Gente, o negócio dela é gente. Ela fala, então me impressionou muito. E um outro cara que me impressionou, que faleceu, acho que há uns quatro anos atrás, brasileiro, o dono da Amil, o doutor Edson de Godói Bueno. Edson de Godói Bueno me impressionou muito. Ele me falou um negócio, João, fundador da Amil, um evento nosso fantástico. Ele falou assim, quando você percebe a solução do problema que a tua equipe está tendo ali, batendo cabeça, não resolva. Deixe eles baterem a cabeça até achar a solução. Isso eu vou levar para o resto da vida. Essas são suas inspirações. Exatamente. Aquilo me levou. E no cartão dele estava treinador. Que bacana. Um homem já milionário e bilionário. Exatamente. Porque queria servir, né? A pirâmide de Majlou explica isso, né? Que lá em cima você quer um poder, mas o poder de servir é maior do que o poder de dinheiro, o poder de qualquer coisa. Quer gerar impacto, é transformar a vida das pessoas, porque a sua já está transformada, né? Com certeza. Então me impressionaram esses dois. É claro, eu li muita coisa. Claro, você lê muito. O que você está lendo hoje? O São Walton, por exemplo. Aliás, o São Walton na quebra, quando ele estava quebrado já. São Walton, para quem não sabe, o Walmart. Ele chegou para o motorista do caminhão que não queria fazer entrega. O motorista do caminhão estava lá emburrado, o salário estava atrasado. Que não queria fazer entrega em uma mercaderia. Ele falou, meu amigo, se você fizer essa entrega, eu te garanto. Eu vou abrir o capital, daqui a 10 anos você vai estar milionário. E o motorista fez a entrega e ficou lá, ficou rico. Muito bem. Ele já tinha a visão de compartilhar a empresa dele com os próprios colaboradores. Porque quem melhor do que os próprios colaboradores para ter pertencimento e para ser merecedor de ser sócio seu? Por isso que existem ferramentas hoje como Stock Option e tantas ferramentas para ajudar exatamente essa... Mas precisa ter mentalidade. Mas precisa ter conhecimento. Mas precisa ter autoconhecimento. Eu acredito muito no teu modelo de escola de negócio. Acredito muito no teu modelo dos eventos com treinamento prático. Com coisas mais objetivas, claras, que dá um direcionamento para as pessoas. E que o cara diz assim, eu vou anotar isso aqui porque amanhã eu posso sair fazendo. Sim, João. Sim, sim. Porque tem muita coisa por aí. É muito só teoria, teoria, teoria. E aí o cara se perde. Fica uma vez obeso mental. Obeso, cheio de muita cultura, muita informação. Uma vez a minha mãe chegou na minha casa, João, há muitos anos atrás. E eu tive mais de 1.100 livros. Hoje eu devo ter 10. E olha só. Fez o que com os 1.100? Não, desde oito. Minha mãe olhou numa estantinha de livros e falou assim. Minha mãe é uma pessoa muito, né? Ela falou assim. Falei, mãe, olha tantos livros. Sabe o que minha mãe falou? O que adianta esse monte de livros se o condomínio está atrasado? Uau. E eu vejo muita gente ficar estudando, 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 estudando. E tem cara que chega para mim. Eu estou com um projeto. Eu nunca implanta um projeto. Sempre é um projeto, um projeto. Enquanto o cara que há seis meses, mais um projeto. Não, não. Testa, valida, né? Sai para a rua, quebra a cabeça. Fica sempre esperando alguma coisa. Eu não sei se é o que é o Cortella, que fala do esperança, da esperançar, né? Do cara ficar esperando, né? Você mesmo é um cara que chuta gol. Se deixar a bola, você vai chutar. É, você executou, eu vou falar. Sim, você conhece, é claro. Entendeu? Claro, nem todo mundo tem um perfil que você tem. É óbvio. Não somos loucos. Mas tem muita gente, João, que tem um perfil muito forte. Exato. Tem o gigante, a explosão interna, que eu chamo. O que que hoje você... E aí a gente indo aqui para o final, né? Do nosso papo aqui. O que que hoje você poderia dizer? Quais são as dicas que você pode dizer? Por exemplo, podemos até separar. Tipo assim, quem quer ser palestrante, uma dica. Quem quer ser empresário, uma dica. Quem está numa carreira executiva, uma dica. Você tem como... A gente pode separar isso? Vamos primeiro. Então, qual seria o primeiro? E aí faz pausadamente para a gente poder até fazer um corte disso, né? Por que não? Tá. Pode. Então, primeiro, qual seria, então? Não. Você que sabe. Tá. Então, vamos lá. Palestrante. Que isso a câmera. Tá. Então, o palestrante. A grande dica, a grande... Não vou falar orientação, porque cada um tem um time dele. Então, a grande orientação para quem quer estar no mercado de palestrante. Primeiro, é muito simples. Faça um texto seu. Faça lá um monte de telas, slides, sei lá. E aí, cada tela você vai perguntar. Eu tenho opinião própria sobre isso? Eu vivi isso? Não, não vivi. Joga fora. Uau. Eu vivi isso? Não, não vivi. Joga fora. Porque às vezes, João, eu pego, sei lá, uma apresentação, sei lá, de 100 slides, tiro tudo. O cara começa a chorar. Aí sobra um ou dois. Aí esses dois viram 100, porém, de sabedoria. Então, meu amigo, esqueça tudo que você leu. Tudo. E preste atenção somente na sabedoria. Aquilo que você vive e respira. A história do salmão com Alcapaz. Ouça sua voz interna. Exatamente. Esse é o grande guru, o grande mentor. Veja bem. Edilson, tem mercado para disseminador de informações? Tem, tranquilo. E tem muita gente que ganha dinheiro. Só estou dando uma opinião pessoal. Muito bem. Então, uma primeira para quem quer ser palestrante, ou para quem, inclusive, é palestrante. Para empresário. Não, para empresário por último. Vamos para executivo. Carreira. Poxa, João. Carreira. Para quem trabalha em duas multinacionais. Adoraria. Mas eu acho que a grande... Eu vou falar uma coisa para eu aprender com... Porque é digno ser empregado, ser trabalhador, né? Não, mas tem cara que tem que ser, João. Tem que ser, né? É a opinião minha. Tem gente que não nasceu para tocar um negócio. Mas ele pode ser empreendedor dentro do negócio. Claro. Ele tem que ter a mentalidade empreendedora de fazer mais do que é demandado. É claro. Eu vou ser uma bem direta e objetivo para quem é um líder dentro de uma companhia. Não digo o dono que está no... O cara que é líder dentro de uma companhia. Aprendi com o Lia Coca, famoso italiano e comandou a Ford, a Chrysler. Ele diz o seguinte. Quando ele foi tirar a Chrysler da falência, a Chrysler estava na bancarrota. O que ele fez? Ele comprou um caderninho e ele chegava para cada executivo dele e falava assim. Quais são seus objetivos aqui para os próximos 90 dias? E anotava. João, qual são? Joaquim, Manuel? Dali 90 dias ele voltava. Fez, não fez? Então vamos renovar por mais 90 dias só. Ele acabou com esse negócio de avaliação anual. Acabou tudo. Tudo era uma conversa trimestral. Então você como executivo, opinião própria minha, leve a sua equipe com avaliações trimestrais. E não precisa ser aquela avaliação, não. É aquela avaliação. Quais são seus objetivos aqui? Não é aquela reunião chata, né? Não, não. Quais são seus objetivos aqui para os próximos 90 dias? Muito bem. E para o empresário? Pô, João. Tem tantas, né? Aí meu coração... Escolhe uma, duas. Não, aí meu coração... Bateria forte... Cara, eu vou te falar. Quem empreende, quem é empresário no Brasil é empresário em qualquer lugar do mundo, né, Edilson? Como não é fácil ser empresário. Não, 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 João. Em qualquer país do mundo. Ô, João. Não vou fugir. Vou deixar uma que eu bati aqui 90% da reunião. Pega uma fura em branco. Faz um traço no meio. E aí você já vai enxergar duas extremidades. E aí você vai falar, bom... O que é que eu estou na direita? Que eu posso. O que é que eu estou na esquerda? Que eu posso. Pode ser vendas. Poxa vida. Faz tempo que eu não saio para vender com o vendedor. Pode ser gestão, lucro. Poxa, faz tempo que a gente não faz uma reunião sobre lucro. Então, o que eu falaria para o dono da empresa? Uma folha branca normal. Passa um traço no meio. Você sabe que você tem duas extremidades. Quais são os assuntos do teu dia que estão numa extremidade? Então, eu chamo aqui a lei das extremidades ou, sei lá, o caminho do meio. Então, para o dono da empresa, escreva o caminho do meio. Uau. Esse é o nome de um próximo livro. Ô, bom, vai aí, Dão João. Próximo livro, O Caminho do Meio. E tem tudo a ver. Tudo a ver com o que você está falando. Tudo a ver. Então, o que você faz com o meu... Não, isso é um baita ensinamento. Cara, isso aqui dá um e-book, dá uma aula incrível, esse nosso palco. Então, o maior desafio para você, o próximo desafio para você, o livro O Caminho do Meio. Você merece isso aí. Bom demais. Bom, Edilson, todo mundo que vem aqui, tem um presentinho do Pivotando, que é um presentinho com seu nome, um caneco personalizado, com a marca do Pivotando, com um café especial. Esse presente é de uma empresa, de uma startup nossa, que a gente investe, chamada Leblanc. Leblanc, é presentes corporativos para empresários. Imagina você ter 100 funcionários, você dá para todos os 100, com o nome de cada um personalizado. Já me interessa. Olha aí. Pois é, já deu negócio. Já me deu negócio, sim, porque nós temos reuniões com empresários, em torno de 25 donos de empresa. Você tem mentorado, Edilson? Tem, só os empresários, exatamente. Você tem mentorado empresário que você cobra por ano? Por escola de negócio, que a gente chama. É o trimestre, é o trimestre. Tá, mas não tem ligado a você? Você não tem mentoria pessoal? Não, não. Você nunca quis fazer? Não, não. Eu faço academia para treinadores uma vez por mês, online, ao vivo, para quem já fez aquela minha formação de treinador. Ok, mas você não tem um acompanhamento pessoal, não? Não, porque eu não estaria sendo... É muita coisa que eu tenho. Entendi. Muita atividade. É isso aí. Cara, putz, uma honra ter você aqui no Pivotando, uma honra ter você aqui nos estúdios do SBT. Faz muito tempo que eu te admiro, que eu gosto de você. Eu sei que é verdadeira. Um dia eu voltarei aos seus palcos. Com certeza, João. Um dia estarei lá com você. Um dia desse eu fiquei muito honrado, porque você me convidou para um toque rapidinho. Foi maravilhoso. Um toque. E eu me lembro que quando eu ia, você chamava para os toques só as pessoas que você admirava, não é? Então, eu me senti muito honrado por isso. E eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram. Você é uma delas. Hoje eu falei para minha esposa, quando eu vim gravar, eu disse assim, hoje eu vou gravar com um cara que mudou a minha vida. Ô, João, te agradeço. E muito mais fez você por mim hoje do que eu por você. E o teu desafio, que é você escrever o livro O Caminho do Meio no Mundo dos Negócios. Obrigado, João. Obrigado. Pessoal, você que assistiu, agradeço demais a participação aqui no Pivotando. Deixe seu comentário, deixe seu contato aqui para o Edilson, falar com o Edilson. Os dados do Edilson, os contatos dele, estão todos aqui na descrição também. E também você pode participar de qualquer treinamento da Escola KLA de Negócios ou dos eventos KLA. O próximo é quando, antes de terminar? Nós temos um grande evento no Centro de Convenções Rebouças em agosto. O grande Congresso Nacional de Vendas. Como é o nome? Congresso Nacional de Vendas. O 27º Congresso Nacional de Vendas que você já participou como palestrante. Ah, que bom, que bom. Muito bom. Pessoal, tchau, obrigado. Até o próximo episódio do Pivotando.